Olá galera, tudo bem? Meu nome é Mariana Verzaro, esse aqui é o meu canal no YouTube, M Verzaro. O M Verzaro vai falar um pouco das coisas que eu falo no meu blog, pra quem não conhece, emverzaro.com.br, é um canal que fala de moda, de música, de neurociência, de cotidiano, de dores, de amores e de tudo que a gente tem na vida. Eu sou uma pessoa formada em moda, musicoterapia, atualmente estou fazendo doutorado em neurociência da USP, então assim, esse canal é muito pra falar um pouco como que a música, a moda, as coisas que acontecem na nossa vida mexem com o nosso cérebro, o que que a gente faz na hora da gente tomar uma decisão, por que que a gente toma as decisões que a gente toma, ou por que a gente gosta daquilo que a gente gosta. Eu tô aqui pra mostrar um pouco do universo que eu vivo, que além de tudo isso, também é o universo DJ, porque eu também sou DJ e amo muito música eletrônica, apesar que eu amo todas as músicas do mundo. Acho que não existe um estilo que é melhor ou pior. Então, venham todos conhecer o meu canal, e um beijo pra vocês! O vídeo de hoje é pra falar sobre o fenômeno vermes de ouvido, ou melhor, earworms. Vamos lá! Eu trabalhei sete dias na produção de bloquinho de carnaval, fiquei lá, trio elétrico pra cá, trio elétrico pra lá, foi tudo muito legal, e aí voltei à minha vida normal, trabalho, estudo, corre, enfim. Então, tava lá, acordo de manhã, vou tomar um café da manhã, arerê, e love, 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 com você. Ué, por que essa música tá na minha cabeça? Beleza, vou continuar meu dia. Continuo, tá, tô no carro, parará, de repente, arerê, e love, 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 com você. Gente, mas por que essa música não sai da minha cabeça? Gente, fui tomar banho. Arerê, e love, 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 com você. Love, com você. Não é um estilo musical que eu escuto muito, mas essa música não saía da minha cabeça, eu não conseguia entender por quê. Gente, isso é um fenômeno científico, ok? Acontece com todo mundo, e com as músicas mais bizarras que você pode imaginar. Aliás, existe toda uma maquinaria, uma galera que trabalha o dia inteiro, noite inteira, só pra fazer músicas que realmente fiquem na tua cabeça, tá? Essa galera do marketing, que faz comerciais, tipo aquele do pônei, sabe? Os pôneis malditos. Pônei maldito, pônei maldito, lalá, 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 lalá. Pônei maldito, pônei maldito. Então, lalá, 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 lalá. Essa galera trabalha 24 horas por dia pra criar músicas que fiquem na tua cabeça. E assim, não só esses caras fazem isso, mas um monte de artista faz isso também. Então é super normal acontecer isso com você, ok? Tem uma solução, tá, gente? E assim, a real é que eles não sabem muito bem explicar por que que isso acontece. Existem algumas harmonias, algumas combinações musicais que realmente elas são mais consonantes com o cérebro, digamos assim, e o cérebro aceita melhor e ele entra naquele plupi ali, eterno, entendeu? Então assim, não existe uma explicação exata por que isso acontece. O que a ciência fala é que existem algumas soluções pra resolver este probleminha. Às vezes não é um problema, você tá curtindo horrores, a música fica lá, deixa lá na tua cabeça, uma hora ela passa. Mas o ideal é você ouvir a música que não sai da sua cabeça, ou você põe uma outra playlist com músicas nada a ver com essa música e você vai deixar de lembrar daquela música. Mas eu juro pro Deus, já faz quase um mês que eu saí dos bloquinhos e o arerê ainda tá na minha cabeça, tá, gente? E aí galera, e se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, você pode ver no meu blog www.mversaro.com.br Inclusive lá tem links, tem sites especializados em verme de ouvido, que as pessoas podem discutir qual que é o verme de ouvido dela dessa semana, qual música que não sai da cabeça dela, entre lá e comenta aqui, compartilha nas tuas redes sociais e se inscreva no meu canal, ok? Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho